O Alisson, que montada, essa montada de ganhar o rodeio de Ariquemes, não é de ser finalista não. Que voltada que esse tordeu, e aonde ele vai buscar o pulo, ele está no limite dele, parece que ele está com a corda na ponta dos dedos. Eu quero chamar a atenção para o terceiro pulo, olha a nota, 92.75, onde ele foi, e o torro estica e dá, em cima da mão dele, ali que ele mostrou que ele tem sangue de leão. Aonde ele vai buscar aquele pulo, que montada, 92.50. Aonde ele vai buscar o pulo, ele vai buscar o pulo.